Eu sou a Nividei e hoje eu vim contar pra vocês que sim, eu li todos os livros não lidos da minha estante é a segunda vez que eu faço isso a primeira vez foi um projeto que eu fiz, eu tinha muitos livros aqui acumulados e tinha livros que eu tinha comprado assim que lançou e já estava lançando o segundo a continuação e ainda não tinha lido o primeiro e aí eu fiz esse propósito de não comprar livros até ler todos os não lidos consegui bater essa meta e aí a partir daí eu comecei a comprar livros mas de forma muito moderada, eu ia comprando, lendo, comprando, lendo aos poucos mas aí aconteceu que esses tempos eu fiquei cerca de dois meses sem comprar livros e fui lendo todos os não lidos da minha estante e acabou que eu finalizei mais uma vez li todos os que estavam aqui e o que aconteceu em seguida? veio aquela promoção agora de 1,99, 3 meses no Kingdom Limit e acabou me incentivando a não comprar livros quer dizer que eu não vou comprar mais? de jeito nenhum, vou comprar sim, sabe? vou comprar vários livros, tem vários na minha lista de desejados ali que eu quero comprar muito em breve mas o que eu quero compartilhar com vocês como ensinamento é de que às vezes a gente tem que focar um pouco nos livros que estão aqui eles estão aqui disponíveis porque eu não sei vocês mas eu, quando eu compro um livro e ele fica muito tempo aqui parece que eu vou perdendo o interesse de ler aquela história porque vai lançando mais e mais livros você quer comprar e nossa gente, tem livros que lançou aí há um mó tempão e eu estou desde essa época desde a época da pré-venda de olho nesse livro e até hoje eu não comprei e uma das coisas que eu levo em consideração é eu vou conseguir ler esse livro nos próximos 30 dias? se eu não vou conseguir ler esse livro, né? nos próximos dias eu deixo, né? deixo de mão e acabo continuando lendo os que tem aqui porque também não adianta eu vou comprar e não vou ler e só vai estar aqui na estante porque é diferente de você pegar uma boa promoção mas é aquelas promoções boas mesmo que aquelas oportunidades imperdíveis aí realmente eu não resisto e aí eu compro, né? a mais do que eu compraria normalmente não compro além do que eu posso vocês sabem que eu sou muito responsável com o meu dinheiro eu não sou dessas pessoas que esbanjam que passam no cartão e não sabem nem como ou quando vai pagar isso não é o meu jeito, né? não estou falando que é certo ou errado só não é o meu jeito mas assim eu gosto de comprar muito nessas promoções porque são promoções ótimas então você tem que aproveitar mesmo mas tirando isso eu sou bem concentrado assim estou procurando ler aos poucos e aí eu compro mais e agora é claro, né? com o Kindle Unlimited eu tenho muita coisa pra ler lá acabou que eu perdi um pouco essa coisa de comprar livros porque eu tenho a intenção de ler vários livros que estão ótimos disponíveis por lá e agora me conta, né? de qual time você é você é das pessoas que compram livro aí desenfreadamente ou das pessoas que são mais contidas assim como eu?